4. Normandia, França. Quando uma equipe alemã de metralhadoras tenta criar uma rota de fuga para soldados fugindo da bolsa de falês, um oficial canadense pede para que alguém elimine a MG42. Eu preciso de um voluntário! Ninguém se voluntaria. Ele sabia que podia ordenar que seus homens fizessem, mas isso não acabaria bem. Então ele decide que fará o trabalho sozinho. Em 6 de junho de 1944, forças aliadas finalmente desembarcam tropas na Normandia para abrir a frente ocidental. Mas nazistas fanáticos e obstinados continuam a lutar ferozmente pela sobrevivência. O dia D foi uma batalha. Eles ainda precisam ganhar a guerra. O Confronto Final Armadilha em Falês 18 de agosto de 1944 Normandia, França Canadenses do Regimento do Sul de Alberta avançam na direção do pequeno vilarejo francês de Saint-Lombert-Sou-de-Vie. O Esquadrão C, liderado pelo Major David Currie, se aproxima cuidadosamente dos arredores do vilarejo. Quando um projétil anti-tanques acerta o tanque na dianteira. Mas antes que ele possa localizar a fonte, disparos vindos do alto também alvejam um comboio de tanques canadenses. Não muito longe do quartel-general do regimento, o comandante de Currie, o tenente-coronel Gordon Wotherspoon, também está sob ataque das mesmas forças. Os Spitfires, da Força Aérea Real da Inglaterra. Os homens de Wotherspoon correm para exibir o sinal do exército para forças aliadas, a fumaça amarela. O uso da fumaça no campo de batalha foi feito para distinguir aliados de inimigos pelos aviadores que voavam a centenas de quilômetros por hora. Indiferentes à fumaça amarela, os Spitfires dão a volta para alvejar o comboio novamente. Os homens se abaixam para se protegerem. Mas parece que a mão esquerda não sabia o que a mão direita estava fazendo, e eles escolheram a mesma cor. Então, toda vez que eles liberavam a fumaça, Wotherspoon estava, na verdade, pedindo por mais fogo, e ele não tinha percebido isso. O regimento está agora sob ataque de aviões aliados pela segunda vez em quatro dias. A ira do Wotherspoon chegou ao limite naquele momento. Nesse caso, eles abriram fogo contra algo que estava tentando matá-los. Contudo, é um tipo de círculo vicioso, porque quanto mais você atira, mais eles vão acreditar que você é o inimigo. Mas antes que o Wotherspoon dê a ordem para atirar, um subordinado frustra seu plano. O capelão do regimento, Albert Silcox, pegou uma bandeira inglesa, a mesma que ele havia usado para sepultamentos, e então ele seguiu em direção ao campo, enquanto os aviões se aproximavam. Ele fica em campo aberto, com apenas uma bandeira como proteção. Em meados de agosto de 1944, os aliados usufruem de um controle quase completo dos céus da Normandia. Em solo, conforme avançam da Bretanha e das praias, as forças aliadas começam a pressionar os remanescentes alemães do 7º Exército e do 5º Exército Panzer. São cerca de 100 mil soldados inimigos, seus tanques e armas. Havia os britânicos e os canadenses descendo pelo norte e noroeste. E havia os americanos invadindo por baixo dos alemães no oeste e no sul. E isso gerou um bolsão que começou a se fechar sobre o exército alemão. As aeronaves aliadas lançam constantes ataques contra os alemães encurralados. Mas algumas vezes, os pilotos aliados confundem tropas terrestres aliadas com inimigos. O capelão do regimento espera mostrar aos pilotos britânicos que eles estão do mesmo lado. Os Spitfires mergulham. Mas é tarde demais. O primeiro avião atira contra o comboio novamente. O capelão se mantém firme. Sua bravura compensa. Assim que o líder do segundo avião se posicionou para o ataque, ele percebeu o erro e se afastou buscando outras presas. O regimento canadense de Alberta do Sul foi designado para um papel-chave na eliminação da Bolsa de Faleis. Conforme o bolsão continua a encolher, mais e mais alemães se retiram para o leste. E o trabalho dos poloneses e dos canadenses era fechar esse cerco e encerrá-lo para sempre. Conforme os poloneses avançam para tomar Shambuá, o regimento do Sul de Alberta se move para capturar Saint-Lombert-Sou-de-Vie, onde duas pontes resistentes podem suportar o peso dos tanques inimigos. Isso aprisionaria completamente os tanques alemães e dezenas de milhares de soldados dentro do bolsão. Enquanto os homens do regimento do Sul de Alberta se reagrupam e a noite cai, o major canadense David Curry entra no vilarejo de Saint-Lombert-Sou-de-Vie, ocupado por alemães, sozinho. Um canhão alemão de 88 milímetros os atacou de dentro do vilarejo no início do dia. Curry espera encontrar uma maneira de contorná-lo com seus tanques. Tradicionalmente, um comandante de unidade não executa o reconhecimento sozinho. Mas dadas as condições do momento, Curry decide que ele era o cara certo para a missão. Ele estava operando como uma armadilha humana. Era melhor que um homem iluminasse as defesas inimigas e expusesse uma armadilha, do que correr o risco de perder todos os homens que o seguiam. Mas ao caminhar pelo pequeno vilarejo, ele descobre que o rio Divis, ao sul, limita suas opções. Com as coisas mais calmas em Saint-Lombert, ele retorna à base e pede ao seu comandante, o tenente-coronel Gordon Wotherspoon, permissão para iniciar um ataque noturno com a maioria dos homens a pé. No quartel-general do regimento do sul de Alberta, Wotherspoon decide que Curry deve esperar até o amanhecer para tomar o vilarejo. Fechar o cerco à noite é uma manobra muito difícil. E havia ainda o temor de que Curry e seus homens recebessem fogo amigo se avançassem muito rápido. Este atraso, num momento crucial, quando os aliados precisam fechar o cerco, mantém a porta aberta para os alemães. Quando a Bolsa de Faleis começou a se formar no início de agosto, o marechal de campo Gunther von Klug, comandante em chefe no Oeste, reconheceu o perigo. Von Klug acredita que a melhor forma de proteger a capacidade de combate é retirar os exércitos alemães restantes a leste do rio Sena, a fim de escapar desse bolsão. Hitler discorda. Ele insiste que eles contra-ataquem para romper o bolsão e retornarem às praias. O resultado é que as formações blindadas estavam na porção ocidental, não apenas sob cerco, mas também suas melhores tropas estavam no lugar errado. Em 16 de agosto, sem a permissão de Berlim, von Kluger ordena que a retirada comece. Em 17 de agosto, von Klug é substituído por um marechal de campo mais fanático, Walter Model. Model havia salvado a frente oriental do colapso diversas vezes. Model é considerado um grande gestor de crises, nas últimas fases da Segunda Guerra Mundial. Mas, a essa altura, mesmo Hitler reconhece que o restante dos 100 mil homens do 7º Exército Alemão devem recuar ou serão massacrados. Por dois dias, os alemães coordenaram um combate de retirada do bolsão. Mas, conforme os aliados apertam, a única rota de fuga é um estreito. O estreito tinha cerca de 1,5 km a 3 km, mas reduzia a cada minuto. E, conforme diminuía, os alemães ficavam mais e mais desesperados para escapar. Na manhã seguinte, Curry prepara um novo ataque em Saint-Lombert, Sous-de-Vie. Além dos tanques do Regimento do Sul de Alberta, eles receberam 55 soldados de infantaria do Regimento Canadense, Argyle e Sunderland, liderados pelo Major Ivan Martin. Ao entrar no vilarejo, Curry conduz os Argyles, a pé, para analisar as defesas alemãs. Um único tanque canadense avança atrás deles. Mas, a cerca de 270 metros, na direção de Saint-Lombert, um canhão alemão abre fogo. 19 de agosto de 1944. Enquanto os aliados tentam fechar a infame Bolsa de Faleis, tropas canadenses se movem em direção ao vilarejo ocupado por alemães de Saint-Lombert, Sous-de-Vie, na França. O tanque principal que acompanhava as tropas de infantaria lideradas pelo Major David Curry é atingido pelo fogo inimigo. A tripulação sai correndo. Mas antes que os condutores possam escapar, eles são atingidos por um segundo disparo. O Curry percebeu uma situação potencialmente perigosa e continuou descendo a estrada a pé. Mas ele deu de cara com um Mark IV e um tanque Tiger que esperavam no extremo sul do vilarejo. Mas eles avançaram a pé, sem um rádio. Curry não tem como se comunicar com suas unidades reservas do Regimento do Sul de Alberta. Felizmente, o capitão John Rieden, o segundo em comando depois de Curry, monitora a situação, conforme a batalha se desenrola no vilarejo abaixo. Rieden deixa seu tanque para trás e comanda o tanque Sherman de Curry. Ao avançar para o vilarejo, ele vê um tanque alemão virando na estrada à sua frente. O artilheiro só tinha um projétil explosivo carregado. Então ele disparou mesmo assim. Ele esperava surpreender a tripulação ou destruir suas esteiras. O tanque alemão é danificado, mas segue em frente. Rieden continua com seu ataque. Isso dá a eles tempo para disparar seis projéteis antitanques sem revide do Panzer. E o último acabou acertando em cheio. E imediatamente o incendiou. Com o Panzer agora neutralizado, a ideia é que a infantaria agora comece a cooperar com os tanques para limpar os flancos e limpar a zona de Afanso, para que não ocorram surpresas desagradáveis. Vamos, é em frente! Conforme eles avançam, o tenente Gil Armour descobre um tanque Panther alemão escondido em um beco. Ele pede que voluntários lhe deem cobertura, enquanto ele sobe com uma granada. Mas antes que ele possa jogá-la na escotilha aberta, um oficial alemão surge com uma pistola. Os dois homens lutam. Até que Armour joga o alemão no chão. Onde a luta continua. Finalmente, o alemão é ferido por um dos homens de Armour. Armour sobe novamente para jogar a granada e mobilizar o tanque. E um piatti é trazido para terminar o trabalho. Nesse momento, uma equipe de cinegrafistas do exército canadense acabou alcançando os albertanos do sul, porque pensavam que o estreito havia sido fechado nos arredores de Chambó. Os Argyles e Sutherlands continuam se espalhando pelo vilarejo. Eles começam limpando prédios nos dois lados da rua para desarraigar a infantaria alemã. Tinham que ir sala por sala e casa por casa. O próprio Curry entra em ação. Ele recebe pessoalmente as armas dos alemães rendidos e os escolta para o ponto de coleta. Ao meio-dia, Curry já pode relatar a Wotherspoon que o vilarejo está livre dos defensores alemães. Wotherspoon o instrui a ficar. Falhas na comunicação durante a fase final da batalha eram um enorme problema. Houve relatos de incidentes de fogo amigo. Houve relatos de que o estreito tinha sido fechado. Wotherspoon não envia Curry para a linha de frente. Em vez disso, ele o envia para proteger Saint-Lambert, antes que o estreito se feche. Enquanto isso, Curry e seus homens continuam a interceptar o fluxo de soldados alemães que tentam escapar por Saint-Lambert-sur-Div. Ocorrem algumas grandes capturas. Mas muitos são soldados maltrapilhos e felizes por saírem da guerra. Com alguns que parecem ter sido capturados na frente oriental e transportados para a França como trabalhadores. Há literalmente centenas de soldados alemães se rendendo a algumas dezenas de canadenses. Curry mal dispõe de homens suficientes para manter o vilarejo. Quanto mais vigiar prisioneiros de guerra. Quando o capitão John Redden sai de seu tanque para supervisionar a rendição de um outro grupo. Ele é baleado. Redden sobrevive ao ataque, mas precisa ser substituído. Isso reduz o suprimento de oficiais de Curry, justamente quando a ação em Saint-Lambert aumenta. A artilharia alemã começa a disparar contra as posições canadenses. Os alemães dentro do vilarejo visam os tanques canadenses. Um corajoso soldado resolve agir por conta própria e dispara um projétil anti-tanque contra um scherma canadense. Tirando-o de combate. Em outro local, soldados alemães chegam tão perto que começam a invadir os tanques. Escalando para sabotar os blindados canadenses. A infantaria opera com tanques, porque quando eles se aproximam, mais ou menos como foi nesse vilarejo, os tanques se tornam extremamente vulneráveis à infantaria inimiga, principalmente esquadrões caça-tanques. Neste caso, os poucos soldados que Curry tem estão ocupados em outro lugar. Os tanques precisam lidar com a ameaça sozinhos. Inicialmente, os canadenses aceleram para tirá-los de cima. Mas isso não funciona. Em uma tentativa frenética para afastar a infantaria alemã dos tanques, um tanque canadense recorreu ao que chamavam de despiolhar. Ou seja, eles voltavam as suas metralhadoras contra outros tanques canadenses, basicamente tentando eliminar a infantaria alemã como se fossem piolhos sobre a roupa. Com seus homens e tanques perto de uma derrota, o Major David Curry precisa agir. Os tanques, repito, estão tentando subir nos tanques. 19 de agosto de 1944, em Saint-Lombert-Sou-de-Vie, França. Centenas de soldados alemães tropeçam na linha defensiva do Major canadense David Curry. Os alemães estão tentando escapar de um cerco aliado conhecido como a Bolsa de Falaise. Estava claro para Curry que seus homens sofreriam uma derrota, então ele tomou uma decisão bastante drástica e pediu apoio de fogo dos canhões de 25 libras, diretamente sobre a própria posição. Curry pede que seus homens se protejam. O terror dele não são estilhaços de bala que chegam, pois estes fariam poucos danos aos seus tanques, mas sim os projéteis altamente explosivos de um regimento médio capaz de destruir um tanque com um só tiro certeiro. Os projéteis caem perto, mas não atingem os canadenses. O bombardeio tem um grande impacto sobre todos os alemães pegos em campo aberto. O avanço inimigo é interrompido, o que permite que Curry e seus homens se reagrupem. Apesar da calmaria no quartel-general do regimento, o tenente-coronel Gordon antecipa os próximos ataques. Conforme o estreito se fechava, mais alemães convergiam para aquela área para tentar escapar do bolsão. Uma ponte de alvenaria capaz de suportar o peso de grandes blindados prova-se irresistível. Wotherspoon contata seu comandante da brigada solicitando mais tropas para defender sua tênue linha de defesa. O comandante da brigada oferece apenas um pequeno reforço. Muitos dos oficiais superiores já estavam olhando para o depois da batalha. Generais como Montgomery, Creer, mesmo Guy Simonds, estavam olhando no amanhã. Eles pensavam no que viria depois da bolsa de falais. Em 18 de agosto, Montgomery se comunica com Londres, alegando que o bolsão foi fechado e que nenhum alemão pode escapar. E isso gerou um monte de problemas com o comando e controle e com o envio de reforços apropriados para essa área. Wotherspoon deve fazer o ordenado. Ele envia duas companhias de infantaria do seu quartel-general para defender Saint-Lambert. Ele também despacha caminhões para garantir que Curry e seus blindados tenham tudo o que precisam para o combate iminente. É um momento tenso. É extremamente arriscado abastecer tanques durante a batalha. Eles param de se mover, ficam completamente expostos ao fogo inimigo. Caminhões e, às vezes, tanques levam centenas de galões de combustíveis para a frente. Eles são entregues um a um durante os 20 minutos que levam para abastecer. Os tanques de combustível do tanque Sherman carregam incríveis 530 litros de gasolina para suprir cinco motores Chrysler. É uma corrida contra o tempo. Além disso, quando eles traziam mais e mais combustível, aquilo se tornava um perigo, no caso de alguma faísca incendiá-lo, causando uma grande explosão. Eles ficavam extremamente vulneráveis quando estavam parados reabastecendo seus tanques, se preparando para o próximo ataque. Abastecidas e supridas com munições, Curry posiciona suas tropas escassas estrategicamente ao longo do vilarejo para defender os tanques à noite. Conforme levas de alemães se lançam contra as linhas canadenses, alguns são capturados e outros conseguem passar. O tenente-general Eugen Maidon, comandante do segundo corpo de paraquedistas, está observando sob a segurança de um bosque próximo. O general Eugen Maidon é uma personalidade sobre a qual não sabemos muito. Ele era um comandante militar corajoso e competente, mas não sabemos nada sobre suas crenças políticas ou sua atitude em relação ao nacionalsocialismo. É certo que muitos dos comandantes paraquedistas superiores eram nazistas convictos e fanáticos. Mas se esse era o caso de Maidon, nós simplesmente não sabemos. As tropas de elite de Maidon têm lutado para proteger a retaguarda dentro da Bolsa de Faleis. Eles agora devem escapar. Maidon é acompanhado pelo Obster Group Fuhrer Paul Hauser, o comandante do sétimo exército. Hauser e Maidon se encontraram em St. Lambert a fim de discutir como salvar o restante do exército, como eles poderiam escapar desse bolsão. Maidon destaca os pontos fracos que ele tem observado nas posições canadenses. Hauser concorda e, sob o manto da noite, o líder de um exército inteiro se prepara para rastejar com seus homens até as linhas inimigas. Paul Hauser, do sétimo exército alemão, e o tenente-general Egon Maidon se esgueiram perto de St. Lambert-Soudeville, na França. O fato de Maidon e Hauser estarem juntos rastejando pela lama e pelos arbustos mostra como era crítica a situação dos alemães. Normalmente, se espera que generais alemães se desloquem em carros oficiais, mas agora eles tinham que agir como soldados comuns. Os generais elaboram um plano ousado. Dois mil paraquedistas, alguns dos melhores soldados do sétimo exército alemão, vão atravessar o rio Divis, próximo a St. Lambert, e passar sorrateiramente pelas defesas aliadas na escuridão, e então se unirão com o segundo corpo SS Panzer perto de Kondahar. A segunda parte consistia em dar a volta e atacar as posições aliadas de fora, a fim de manter o estreito aberto para que o resto do exército alemão pudesse escapar. O plano vai exigir furtividade, enquanto os dois generais guiam seus homens através do rio Divis o mais silenciosamente possível. Um pequeno grupo canadense ocupa o vilarejo para impedir qualquer fuga. O Major David Curry, do 2º Regimento do Sul de Alberta, posicionou seus 12 tanques em um cruzamento importante para impedir qualquer penetração através de St. Lambert. Será difícil. Apesar do tamanho, os tanques não são armas efetivas no escuro por conta de seu pequeno campo de visão, e Curry tem menos de 200 soldados para defendê-los. Maidil e seus homens conseguem flanquear os primeiros tanques canadenses. Mas ao tentar passar, eles se deparam com um quarto tanque, que abre fogo. Os tiros passam sobre as cabeças dos alemães. Mas eles estão presos. Mesmo avançando lentamente, eles são forçados a parar de novo, enquanto os canadenses disparam projéteis luminosos para aumentar a visibilidade. Um destino chave para as forças alemãs é uma ponte de alvenaria na extremidade sul do vilarejo. O Rio Dives é bem raso. Então ele não era um grande obstáculo para a fuga dos soldados. Mas era uma grande barreira para qualquer tanque. Essa ponte era crucial para que tanques alemães e veículos blindados escapassem do bolsão. Curry colocou um tanque aqui, perto do cruzamento. Durante a noite, a tripulação canadense ouve ruídos do lado de fora. O comandante do tanque dispara projéteis explosivos na escuridão. Fogo! Esperando acertar alguém. Eles acertam um encheio. Uma enorme explosão ilumina o campo próximo e expõe tropas alemãs na escuridão. Em resposta, outros tanques canadenses voltam seu fogo na direção do veículo em chamas. O comandante do tanque pega sua arma. Ele sai de sua escotilha e começa a atirar, se tornando parte da cacofonia. Com uma onda de tiros e explosões ao redor do vilarejo, Meindel aproveita a distração e a cena para seus homens para se moverem o mais depressa possível. As tropas alemãs se esgueiram a poucos metros das posições canadenses e podem ouvir as conversas em inglês. Mas seguem em frente. O plano de Meindel não era atacar os tanques canadenses. O plano dele era evitá-los e escapar. Então, qualquer barulho deveria ser evitado de todas as formas. E os tanques provam ser o último obstáculo. Meindel e seus homens se aproximam da margem do rio, onde eles precisam tentar uma segunda travessia para conseguir escapar. Agora eles devem se preparar para lançar um contra-ataque contra a bolsa de falês, do lado de fora. Depois de longa noite, o dia finalmente amanhece. A visibilidade continua baixa, com a neblida pairando sobre o campo. O tenente canadense Gil Armour e seu décimo pelotão do regimento, Argyle, e Sutherland, permanecem em alerta total. Por volta das oito horas, um barulho estrondoso ressoa. De repente, aparece uma multidão de soldados alemães gritando. E atrás deles, um tanque Tiger. O tenente Armour e seus soldados estão no caminho deles. 20 de agosto de 1944. Hordas de soldados nazistas correm gritando na direção de um pequeno vilarejo na Normandia, na França. É parte de um plano épico para escapar da bolsa de falês. Tropas alemãs Panzer do lado de fora do bolsão lançam um tanque simultâneo para manter o pequeno estreito nas linhas aliadas aberto e permitir que dezenas de milhares de seus compatriotas possam escapar. Em Saint-Lambert-sur-Div, um tanque Tiger segue os soldados e avança na direção da única ponte no vilarejo, que pode suportar tranquilamente o peso do blindado e dos equipamentos. Eles estão determinados a romper a linha aliada que tenta conter os soldados. Até agora, a ponte esteve sob o controle e proteção de um pequeno grupo de canadenses, incluindo a infantaria do regimento Árguio Sutherland. O tanque dispara projéteis antitanques e vários outros explosivos na casa em que o quartel general do pelotão se encontra. Ao sair do prédio, em chamas, os Árguios dispara contra a multidão de soldados alemães. Um dos tanques Shermans de Curry respondeu e fez uma corajosa tentativa de enfrentar um Tiger cara a cara. Infelizmente, o Tiger disparou primeiro. O tanque canadense é consumido pelas chamas. com os alemães agora em controle da ponte, o Major David Curry do Regimento do Sul de Alberta despacha seus últimos homens e cinco tanques. Rapidamente, mais dois são tirados de ação. Eles começam uma luta desesperada para proteger o restante do vilarejo. Mesmo que os canadenses estivessem matando alemães aos montes, eles estavam tão espalhados que era praticamente impossível detê-los totalmente. Os alemães vinham de todas as direções tentando desesperadamente sair do estreito que se fechava. Curry instrui seus homens para direcionarem seu fogo contra os veículos e tanques alemães que se dirigem à ponte. Curry estava tentando de todas as formas criar algum tipo de estratégia. Mas ele tinha pouquíssimos homens, então ele estava tentando fazer o melhor naquela situação que era realmente horrível. Em seu quartel general supervisionando o combate, o tenente-coronel Gordon Waterspoon, comandante de Curry, direciona tanques e fogo de metralhadoras na direção dos alemães de sua posição estratégica na colina. Não é o bastante. Ele percebe que Curry e seus homens poderiam em breve ser derrotados e sua própria posição capturada. Waterspoon pede reforços novamente. Nos quartéis generais superiores, eles já haviam firmado seus objetivos na próxima fase da batalha e não percebem que toda essa história estava sendo escrita naquele exato momento. O regimento do sul de Alberta está por conta própria. Alguns reforços não chegaram a tempo, alguns nunca saíram e outros pegaram a estrada errada e se perderam pelo caminho. No vilarejo, Curry observa enquanto seus homens são forçados a recuar, beco por beco, na direção de seu quartel-general no canto noroeste. Eles ocupam casas próximas para fornecer fogo de cobertura. As forças alemãs ocupam a igreja com sua torre na extremidade sul da cidade para cobrir a ponte e proteger o fluxo de tanques nazistas e de soldados. Enquanto mais alemãs avançam para o vilarejo, um atirador de elite chega perto de mais. Curry usa a escotilha de seu tanque de comando como plataforma para emboscar o atirador com seu rifle. Naquele momento, as forças de Curry tinham minguado drasticamente. Ele tinha alguns de seus oficiais de pelotão e mais alguns homens. Ele havia perdido muitos dos seus próprios oficiais e seus suboficiais. Como resultado, ele decide comandar e visitar pessoalmente cada um dos pelotões desguarnecidos. Isso era exatamente o tipo de liderança firme que eles precisavam. Contudo, uma equipe de metralhador alemã se esgueira em direção às linhas canadenses e se estabelece a uma curta distância dos homens do Major Martin. Eles disparam contra os defensores canadenses. Com seus Argyles em perigo, Martin impede de que um voluntário elimine o ninho de metralhadora inimigo. Eu preciso de um voluntário. Ninguém se apresenta. O Martin estava numa posição bem difícil porque ele sabia que seus homens iriam obedecer se ele ordenasse, mas isso não acabaria bem. Então, ele acaba decidindo fazer o trabalho sozinho. sem poder ver, seus homens ouvem o que ocorre em seguida. Minutos depois, Martin retorna com um troféu. uma MG42 alemã. Os constantes ataques aliados contra os alemães na Bolsa de Faleis continuam a dizimar os soldados em fuga. E pela tarde, há incontáveis inimigos feridos que precisam de cuidados. Um médico de combate alemão se aproxima de Curry e de Martin e pede ajuda para seus compatriotas. Eles discutem os termos com um médico alemão usando um dos tenentes de Martin como tradutor. Enquanto eles estavam acertando os termos, Curry recebeu uma ligação de Wotherspoon e se retirou da conversa. Assim que Curry entra em seu tanque, ocorre uma enorme explosão. 20 de agosto de 1944, em Saint-Lambert, Chauve-Divre, França. Enquanto oficiais canadenses negociavam com a rendição e cuidado aos soldados alemães feridos, um projétil explosivo cai nas redondezas. Ele mata um oficial e fere mortalmente outro, o major em serviço Ivan Martin. Esse é mais um revés para a missão de manter o vilarejo diante de milhares de soldados alemães desesperados para escapar da captura na Bolsa de Palais. O comandante do Esquadrão C do Regimento do Sul de Alberta, o major David Curry, que se afastou para atender uma ligação, escapa dos ferimentos. Não há dúvida de que o Curry era um excelente líder, mas ele foi bem sucedido porque tinha bons oficiais e suboficiais ao lado dele. Eles estavam escapando lentamente. Ele havia perdido muitos homens e o Martin, que o ajudou a manter os Argyle unidos, estava morto. As baixas afetam Curry. Ainda sob fogo intenso e incerto de que poderia suportá-lo, Curry chama seu comandante, o Tenente-Coronel Gordon Wotherspoon e pede permissão para recuar. Wotherspoon sabia que as coisas deviam estar ruins para que ele solicitasse uma retirada. Mas ordens são ordens e ele tinha que cumprir o objetivo. Então, com muita relutância, não há dúvida de que Wotherspoon teve que negar. Curry anda entre as casas para visitar os minguantes grupos de defensores em torno de seu quartel-general. Essa mensagem era muito séria porque agora Curry havia percebido que não tinha mais saída. Essa foi uma ordem para ficar a todo custo e ele sabia que tinha que lutar até o fim. Então cabia a ele preparar seus homens para o capítulo final. Enquanto isso, as forças alemãs se aproximam das posições canadenses. Eles montam mais um ninho de metralhador em uma casa próxima. Então, inesperadamente, a ajuda chega. O tenente J.R. Flowers e membros do 6º Regimento Canadense anti-tanque haviam seguido o caminho errado e se deparam com Sean Lombert Sudevy por engano. Os homens de Flowers vão ao combate montando oito canhões anti-tanques em locais estratégicos. Eles abrem fogo com um canhão de 76 milímetros e começam a repelir os contra-ataques alemães. Seus alvos incluem um Tiger alemão que ameaça o vilarejo. Eles começam com um projétil anti-tanques que atravessa o tanque. O próximo disparo é com munição explosiva ou ME lançado no mesmo local o que abre um buraco de 60 centímetros no Tiger. Com os canhões de Flowers a maré começa a virar. Essa reviravolta no destino é um enorme presente praticamente uma libertação para Curry. Um caminho errado levou Flowers direto para o lugar certo. Algumas vezes quando tudo parece perdido você só precisa dar sorte ao seu lado. Mais uma vez um grande número de soldados alemães começam a se render aos canadenses. Mas os nazistas fanáticos recuam ao pensar na rendição. Houve algumas ocasiões na batalha pela Normandia e também na Falese onde oficiais alemães da SS atiraram em seus próprios homens se eles mostrassem qualquer sinal de retirada ou rendição. O fato de que alguns oficiais alemães da SS atiravam em seus próprios homens mostra o quão fanáticos eles eram. Apesar de seus heróicos esforços nos últimos três dias Wargyle e Sutherland e o Esquadrão C do Sul de Alberta não são imediatamente liberados e ficam em posição aceitando a rendição dos prisioneiros e impedindo os alemães que continuam a tentar escapar. A exaustão naquele momento era esmagadora e Curry adormeceu de pé enquanto instruía seu oficial substituto. Por sorte um dos rapazes o segurou. Ele estava combatendo sem dormir havia pelo menos três dias. Curry e Wotherspawn mantiveram suas posições mas muitos alemães fugiram através de brechas na linha. Equívocos e falhas na comunicação permitem que eles se reagrupem mais ao norte. Há números divergentes sobre quantos alemães estavam na verdade naquele bolsão e quantos escaparam. Então minha estimativa é de que haviam 100 mil soldados no bolsão e cerca de metade deles escapou. E o orgulho de Hitler custou caro. Eles tiveram que deixar veículos blindados e seus tanques para trás. 80% ainda estavam intactos ou foram destruídos pelos próprios alemães porque ficaram sem combustível. A carnificina ao longo do rio Dives é praticamente ilimitada. Havia milhares de veículos e milhares de cadáveres amontoados nas pouquíssimas estradas que sobraram para a fuga dos alemães. Pilotos canadenses diziam que ao voar pela região podiam sentir o mau cheiro da morte. Autoridades militares precisam levar água potável para a área porque os cadáveres contaminaram os suprimentos de água. O tenente-general Algen Maidl consegue romper o bolsão e se volta contra os aliados para atacá-los do lado de fora. Posteriormente, Maidl conseguiu escapar para a Holanda para reagrupar e reequipar e sobreviver à guerra. Ele é levado como prisioneiro em 1945 pelos britânicos. Albert Gruppenfuhrer Paul Hauser sofre ferimentos posteriores durante sua fuga da Bolsa de Faleis. Mais tarde, ele voltou a comandar um grupamento do exército do Alto Reno no início de 1945 e serviu até o final da guerra. O tenente-coronel Gordon Waterspoon mantém o comando do Regimento do Sul de Alberta até o final da guerra. Ele é condecorado com a ordem de serviços distintos e retorna ao Canadá para trabalhar como advogado. O Major David Currie permanece no comando do Esquadrão C. Em 30 de novembro de 1944, ele é repentinamente enviado a Londres. O Rei da Inglaterra o condecora com a Cruz Vitória por sua bravura no estreito da Faleise. Filmagens dessa época se provariam sem precedentes. Pelo que nós sabemos, essa é a única filmagem de alguém recebendo ativamente a Cruz Vitória. É a maior honraria do Império Britânico. Currie humildemente disse que ela pertencia a todos os homens que serviram com ele em Saint-Lambert. Currie retorna ao Canadá e é posteriormente nomeado sargento de armas do Parlamento canadense pelo primeiro-ministro, um posto que ele manteve por 17 anos. A batalha pela Normandia chega ao fim. Os aliados agora avançam na direção de Paris enquanto o exército alemão se reagrupa nas margens opostas dos rios Senna e Marna. Mas Berlim é o objetivo final e a guerra na Europa perdurará por mais oito meses e meio. e meio. Oito meses e meio.